Olá pessoal, eu sou o Lucas Lisboa, gerente de produto da MC e esse é mais um vídeo do quadro MC Responde. A pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte, devo impermeabilizar minha fachada? A fachada é o elemento da nossa estrutura que tem contato direto com água de chuva, então a gente deve considerar sim sistemas de impermeabilização em alguns pontos e em determinados tipos de fachada. Duas situações bastante tradicionais que a gente deve considerar sistemas de impermeabilização, a primeira delas são em fachadas ventiladas, onde a gente tem os elementos de acabamento, os elementos externos fixados pontualmente na nossa fachada, então a gente acaba tendo bastante área de contato da chuva com os elementos de vedação da nossa fachada, então nesses casos a gente deve considerar uma impermeabilização, por exemplo, com uma membrana flexível específica para áreas externas, como o MC Proof da F8. E um segundo ponto bastante tradicional são nas fachadas comuns, onde a gente tem revestimento, um reboco e depois recebe uma argamassa colante e um revestimento, onde a gente tem as juntas de movimentação, que são pontos que atraem o fissuramento daquela camada de reboco e a gente acaba tendo uma facilidade de percolação de água pelas juntas. Então as juntas de movimentação também devem receber impermeabilização com material flexível na hora de executar a nossa fachada. Se tiver mais alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais e você pode ser respondido por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto